Olá meu amigo e minha amiga, olhe hoje para o Deus que te fez a promessa. Quando o povo de Deus chegou à terra prometida, após quase 40 anos de caminhada no deserto, precisou lutar para conquistar a terra da promessa. O primeiro obstáculo foi Jericó com seus muros fortificados da largura de um carro de boi. Era uma fortaleza intransponível. Agora, o que fazer para vencer essa batalha? Foram 12 espias para verificar a terra e entre eles 10 só viam dificuldades. Eles olhavam para o muro e olhavam para si mesmos e se sentiam tão pequenos como gafanhotos. E aí, o que aconteceu? Poucas semanas mais tarde, 12 chefes de tribos que foram mandados para espionar a terra prometida, voltaram com seu relatório. Dois deles, Josué e Caleb, apressaram o povo para que imediatamente tomassem posse daquela grande dádiva. Mas 10 espias covardes falaram assim da cidade fortificada e falaram de gigantes terríveis e disseram, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, números 13 e 33. Eles haviam se esquecido do Deus que os havia libertado pelo seu inigualável poder. Eles viram sua própria fraqueza, deram foco aos gigantes assustadores que estavam entre eles e a sua meta. Esses 10 homens sem fé persuadiram a nação a abandonar Deus. Eles morreram no deserto quando tudo o que precisavam fazer era confiar em Deus e tomar posse da terra fértil que Ele tinha preparado para eles. Algumas vezes os obstáculos parecem gigantes e nós nos sentimos como débeis, fracos, gafanhotos, mas Deus tem força para nos livrar do pecado e da poderosa garra da tentação que às vezes parece ser um gigante invencível. Temos que olhar para trás para nos lembrarmos das poderosas demonstrações dessa força. Temos que olhar para frente para mirarmos a meta celestial. Então, como os fiéis espias Josué e Caleb podemos suportar os desafios dos desertos e receber o prêmio que Deus prometeu, a eternidade em sua gloriosa presença. Segundo Timóteo 1 e 12, Faça como Josué e Caleb que apesar de olhar para os gigantes e para os muros nunca tiraram o seu olhar de Deus e de suas promessas. Assim, eles sentiam a grandeza de Deus. Que Deus te abençoe e muito obrigado por existir. Sous-titrage Société Radio-Canada